Meu Deus, que o que? Tu é mentirosa. É assim que eu sou tratada aqui, eu vim de tão longe pra cuidar dela com todo carinho. Mas Sofia quer dizer que é tu que molha a minha horta? Agora sou eu que tô molhando, porque a senhora tá com o pé doente. Oi, mãe. A senhora não tá com o pé doente, não? Tu. Pois, a senhora tá com o pé doente. Então o que tem que fazer essas coisas aqui, sua? Eu já lhe falei, eu vim pra administrar a sua casa, eu vim pra administrar seu dinheiro, eu vim pra administrar tudo que é seu. A partir de médico, a partir de tudo, é tudo comigo agora. Eu falo tudo pra Tati. Hã? Eu falo tudo pra Tati. Ah, falo tudo pra Tati? Tati sobe. Eu quero de Tati o dinheiro, cadê que ela não manda? Tati tem que mandar dinheiro, rapaz, pra gente. Digo Tati, minha filha, vim embora, dá um jeito aqui em Adriana. É por isso que o povo aí na rua fala assim, a senhora fica falando que é mentira minha, aí o povo pega e fala assim, essa tua mãe só fala mestre. O povo fala, é? É. Fala que ele foi fila da puta que falou isso. Deixa eu chamar ele aqui, dizer eu te devo? Eu ia comprar alguma coisa na tua mão e não paguei? Ah, então eu vou falar uma aqui, que a senhora tem coisa. Pode falar. Porque a senhora falou, do Loura, ele só fala bestagem. Vou chamar a senhora aqui. Mas a senhora já comprei alguma coisa na tua mão? E o que mais? Não acredito que a senhora tem coragem de chamar. Se eu tenho, eu falo a bestagem, eu não acredito. É o Jária também, eu passei. Ah, o Jária me adora. A senhora falou. Oh, Adriana, que bestagem aquela? Dona aí tá caducando, eu falei não. Elas acham engraçado, a dizer bestagem, Adriana, elas morrem de rir. É? Eu falei assim, não, Jária, tá caducando não, minha mãe tá bem, tá lúcida demais. Mentira, ela falou isso. Ela parece que tá caducando. Mentira. Eu já, eu provo com a senhora que ela fez, que ela falou. Adriana, você é mentirosa. Ela falou, pessoal, eu sabia. Tem dois mentirosos aqui na família, você e Marquinhos. Ah! 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 Caramba, tá me esculhambando, o povo vai pensar que é mesmo, viu, velho? O povo vai pensar que é verdade. Marquinhos disse, mãe, eu peguei o balo, deu cinco quilos. Eu digo, vai mostrar quem? Todo mundo viu, eu digo, ninguém viu. Pois é, em grande estilo aí, entendeu? O povo de Itajú, estamos em grande estilo hoje aqui, nos bate-papo aqui. Vou subir no pé de coco no estande aqui, pra tirar uns coco, outra mentira. E quem que vai tirar os coco? Ou é quem que vai tirar? Não sou eu que subo ali na escada, não. Outra mentira, misericórdia. E quem é que tira os coco? Me diz aí quem é que tira os coco. Me diz. É o menino de... De Marilene? De Marilene. Tirava, porque agora quem tira sou eu. Eu não subi no pé de genipapo ontem, não tirei um bocado genipapo? Quem, Deus do céu. Tu foi no pé de genipapo, tu subiu no pé de genipapo. Adriana, Deus tá vendo. E quem foi que... E quem subiu lá no pé de genipapo? Adriana, tu tava lá em cima do pé de genipapo. Tava lá em cima. Adriana, tu tá em cima da escada. E subi no pé de genipapo, na escada. Oh, meu Deus, que tanta mentira. Deus do céu, Deus do céu, eu vou pra cama, que eu não aguento tanta mentira. Mãe, da escada, eu não subi no pé de genipapo, então a senhora esqueceu. Eu esqueci, não. Vou te levar no médico. Eu não vi, tu vai subir hoje pra mim ver. Vou subir de novo, nesse teste a escada. pra tirar o genipapo no olho. No fim, eu não vou não. Eu vou até ali na metade ali. Sim, eu quero ver se você vai. Pois é. Agora, se cair, eu chamo a polícia primeiro. Se cair, não me culpe. Pois é, eu vou. mandei. Eu subo. Eu vou, tu vai. Eu subo. Eu vou, tu vai. Quem falava isso era Chico da Bomba. Eu vou. E você, vai. Eu vou. Já enjoava. Ô Chico, eu não vou não. Mas Duda, naí que é aí, por seguro, pra ver sair de barco. Galera, um beijo aí pra todos. Um bom dia. Olha quem quer esses beijos. Hoje, todo mundo tem que mandar um beijo aí pro pessoal aí, que curte. Dá um oi aí pra gente. Viu? Vou continuar aqui a minha limpeza aí, porque eu tenho que subir aí no pé de coco, eu tenho que subir aí no pé de coco, eu tenho que cuidar da horta dela, porque eu ainda vou na fazenda buscar um saco de terra pra colocar aqui. Na fazenda de quem? Ah, na fazenda aí dos outros. De geral, no corrente, eu vou pedir. Não é na fazenda minha, não, porque eu não tenho fazenda não. Tchau, fiquem com Deus. Só só pra dizer que tem fazenda. Deus me livra. Vai, dá um tchau aí pro povo aí. Olha aí, ó. Dá tchau aí pra galera. Tchau. Tchau. Tchau, eu já, tchau, Ginha. Ô, Ginha, dona Naí, vai lhe tirar a pergunta, viu? Se prepara, quando você tá saindo a porta, ela vai tirar a pergunta. Vou tirar a pergunta, perguntar, quem falou que eu tô caducando? Fiquem com Deus. Ah, um beijo que eu quero mandar também pra uma pessoa muito especial. Duas pessoas especiais, lá em Salvador. Lucivânia e Chile. Chile, minha querida, um beijão pra você, o que? Ó, Lucivânia, o que ela falou aqui? Bom, o que? Nada, falando que ela é ótima. Não, a senhora não falou isso, louco, já tá gravado aí. Pensei que não era tu. Já tá gravado aí, Lucivânia, escuta, o que é que mãe falou aí? Lucivânia é minha filhada. Como é que ela fala quando a senhora fala com ela? Hã? Quando ela lhe veio, como é que ela fala? Eu sei. Lucivânia, mas é minha madrinha, como é? É minha madrinha. Pois é, um beijo especial aí, viu, com muito carinho, pra Lu e Chile, em Salvador. E ela dizia assim, ô, Nair, minha filha, toma conta daquela estremecada, Lucivânia. Você ia tomar conta ali, Lucivânia? Fiquem com Deus, gente, tenha um ótimo dia. Um beijo pra vocês.